oi 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 tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou tentar fazer o camarão internacional é um prato muito chique que a gente come no restaurante muito chique e só em São Paulo que a gente já comeu também outras cidades né sim foi em Fortaleza né Fortaleza então mas aqui em Paraguaçu e nem na região não tem então eu vou tentar fazer eu já fiz uma vez mas eu achei que faltou alguma coisinha hoje eu vou por mais uma coisinha para ver se chega mais um sabor mas vamos lá tentar né primeiro a gente vai precisar fazer um arroz porque ele já é feito com arroz cozido então vou por o arroz e depois já vou começar a fazer os ingredientes do camarão já deixei picada o alho e cebola aqui vou dar uma refogadinha para por o ar e colocar o ar arroz e o sal agora vamos colocar a água fervendo agora vamos esperar que o dinheiro arroz e já vamos para o camarão aqui tá camarão mas não está temperado eu vou pôr um pouquinho de sal e meio limãozinho limãozinho rosas e vou mexer aqui eu tenho meio quilo de camarão deixar uns cinco minutinhos assim marinando um pouquinho e já vamos ficar aí pode pimenta do reino essas coisas mas eu não vou pôr só vou pôr o sal e o limão cinco minutos depois o arroz já ficou pronto porque a gente põe água quente é no instantinho né gente é rapidinho agora vamos ficar nos camarões vamos pôr a manteiga e um pouco de azeite junto vamos pôr o camarão e não vamos deixar ela esturricar só pôr e já tirar um dois minutinhos já vamos tirar ó meu camarão já está limpinho e eu vou colocar tudo assim porque eu quero que saia um pouquinho do caldo para mim usar o caldo dela também já está mudando a cor que camarão ela é muito rápido para cozinhar né então como a gente vai pôr lá no molho quente lá com o arroz tudo e levar para gratinar então ela rapidinho vai chegar no ponto aqui é só mais para dar a corzinha dela e camarão se a gente cozinha muito ela fica meio assim emborrachada meio dura né agora se você deixar ela assim bem assim no ponto ela fica assim como se você morre vai ter que ter assim gostosinho fica uma textura né gostosa muito bom quem aí gosta de camarão e eu acho que lá no coco bambu esse prato deve sair muito né é mesmo né senhor do céu que toda vez a gente ia para comer esse prato que é o nosso favorito né tia do joinha do lado a gente olhava assim tinha gente que comia também né é mesmo parece que via um monte de comer nesse prato né muito bom o camarão internacional e a gente tava com uma vontade de comer e só não vou pôr o presunto porque colocam presunto também né mas vocês quiserem produzir só colocar na casa de vocês já tá pronto já vou tirar porque ela já mandou a cor nossa e meio contente conversar agora ficou pronto gente eu vou tirar eu desliguei o fogo porque eu vou tirar e gente eu não sei se é assim que eles fazem porque eles não passam a receita para ninguém né a gente tá tentando fazer o mais parte do possível né que é assim gente acho que era do joinha né quando ela comeu ela acha que pelo paladar dela tem os ingredientes que ela vai usar hoje e eu acho que é bom agora eu vou guardar esse caldinho também e agora vou colocar manteiga na panela então vou fazendo a mesma panela que eu fiz o camarão já pega o gostinho já né e aqui eu tenho duas colheres bem rasinhas de farinha e vamos cozinhar a farinha e daqui é como se fosse um molho branco né que a gente faz assim aquele molho bechamel vamos cozinhando a farinha mas eu vou fazer assim com um pouquinho a farinha né porque ainda vai creme de leite bastante queijo parmesão gente esqueci de pôr a cebola então vou pôr a cebola agora vamos pôr um pouquinho de sal depois a gente ajeita tô pondo meio litro de leite já tá engrossando ó mas não muito grosso porque eu vou pôr outras coisas então eu não quis muito grosso eu pus pouca farinha ó já deu uma consistência mais grossinha né já vou pôr a ervilha agora já seria hora de pôr o presunto também eu tô colocando essas ervilha congelada já dei uma fermentadinha e tô colocando aqui já tá bem cozido né gente abaixei o fogo agora vamos pôr requeijão que tanto mais ou menos tinha do joinha umas 200 gramas mais ou menos aqui tá o parmesão que eu ralei aqui deve ter umas 100 gramas né de parmesão e o a mussarela quem gosta com bastante queijo pode colocar bastante né é mussarela essas coisas eu acho que é a gosto né se você gosta de bastante você põe que molho bonito nossa olha isso gente olha aí quem gosta de queijo quem gosta de queijo vai se esbaldar hoje é mesmo uau eu sinto gente que tem um pouquinho de leite de coco mas eu não sei mas eu vou pôr que a primeira vez que fez foi sem né hoje sei ó vou pôr aqui umas umas três quatro colherzinhas tem umas quatro colheres de creme de leite de pouco que quando a gente come lá para quem sente um fundinho assim leve de sabor de coco né bem aqui mas parece que eu sinto olha nós aqui tá pra você sabe o quê o quê um dia é mesmo fundi será que dá para comer como um fundinho de queijo e aí também tá bom porque já tem parmesão tudo né agora vamos colocar o creme de leite uma caixinha uma caixinha de creme de leite a gente ajuda a mandar posar esse molho aqui mas sabe o que tipo lasanha o macarrão né colocar sei lá um pene aí também deve ficar muito bom vamos experimentar pra ver vamos você quer experimentar também quero nossa gente uau mas eu tô achando que tá um pouco grosso um pouco é vamos ver eu acho que eu vou um pouquinho de leite um ai mas tá tão gostoso sim mãe é aí eu acho gente tá bem cremosinho assim sabe olha então mas é que eu vou depois vai chutar um pouco é mesmo né eu vou por só mais um pouquinho de leite tá bom mãe coloca aí você é a chefe você entende de cozinha porque a tia do jane é assim lá uma pessoa que às vezes ela vai num lugar ela come ela fala eu acho que tem isso 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 nesse prato sabe já eu como eu sei dizer se tá gostoso tá ruim eu acho que deu gostinho deu deu né não dá aquele sabor forte pouco mas ele deu um saborzinho diferente né vamos ver como que tá só mais um pouquinho aí ó no vidrinho foi só um pouquinho né vamos ver aqui aqui né é mesmo já eu vou desligar e vamos pôr o camarão e o caldo porque o caldo vai entrar aqui também por isso não precisa cozinhar muito o camarão porque ela vai entrar aqui e já vai ó esquentar e já vai cozinhando com a quentura daqui ó o caldo esse é o caldo que eu tirei que eu vou usar sempre experimentando nossa agora ficou bom o arroz já tá pronto eu fiz bastante arroz aqui mas eu não sei tanto que eu vou pôr ali vou pôr aqui só para ter a base uma tijaninha mas eu acho que vai mais né vai né nossa gente que tá tão lindo dois e meio de arroz e já está pronto agora vou pôr aqui na travessa porque a gente vai pôr uma mais mussarela e levar no forno para gratinar e na verdade já tá até bom para comer assim né joga um queijinho em cima sim tá parecendo que é tipo uma batata pronto um risoto assim sabe cremosinho vamos pedir para o coco bambu ensinar a receita para a gente eu apoio porque né a gente não pode ir lá para comer muito longe é muito longe porque não dá nem para você pedir um my food se você quiser não estou mais de 450 quilômetros agora vamos pôr mais parmesão 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 não parmesão parmesão esse prato aqui é para quem gosta de queijo também né gente ó ao total eu acho que eu vou usar meio quilo de luçarela porque eu pus aqui no arroz e agora aqui em cima agora vou colocar no forno para dar uma gratinada por já está para aquecido né é porque agora vou usar só o grill eu deixei o forno aquecido porque como eu vou usar o grill eu queria que o forno já tivesse quentinho é rapidinho para gratinar e o forno já tá quentinho vai conservar quentinho a hora que o grill coisar o queijo ó já vai tá no papo gente e sobrou um pouquinho aqui que nem entrou então vou fazer uma marmitinha para o marmo levar né mas adoro 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 uma marmitinha torno marmitinha da mamãe já vou tirar porque já está bem douradinho né e o queijo já derreteu ó uau o outro ainda não gente olha isso que coisa mais linda então eu deixei uns camarãozinho aqui para mim por aqui no meio então dá uma mais uma pré fritadinha nela porque eu deixei ela bem assim não no ponto ainda né que ela ó agora vamos para o top final gente lá no coco bambu é batatinha frita assim na hora mas eu vou usar essa daqui também que é muito bom ai esse é de parmesão né ai esse é de parmesão eu acho muito delícia esse de parmesão favoroso ele né sim vou por só um pouquinho para nós deixar para pôr assim na hora que vai comendo mesmo né para ela não não murchar muito e batata palha nunca é demais né tia do joinha eu amo comer sem ser na comida também eu gosto de pegar e ficar comendo assim ó foi o pacote inteiro e agora vamos fazer só uma gracinha com esse camarão aqui cortando a cebolinha nunca cortei com a tesoura a tesoura tá aqui em casa mas nunca cortei olha que prático então olha e agora vamos colocar um pouquinho só aqui em cima para ficar bonitinho olha como que ficou gente e aqui está a receita do joinha se você quiser uma receita minha coloca lá no instagram hashtag tia do joinha que eu vou lá curtir e vocês vão estar aqui também gente eu estou amando que vocês estão reproduzindo minha receita e agora chegou a hora da verdade vamos ver o sabor olha olha gente como que ficou olha o queijo vamos provar e aí tia do joinha tá igual do cocô bambu gente tá maravilhoso e não ficou igual mas tá muito parecido que ele vai vão vai ficar né gente é mesmo mas de 0 a 10 tia do joinha eu quanto acho que ficou parecido essa receita 9 e meio 9 e meio então quem tiver com vontade também de comer esse prato vai produzir em casa né pode fazer que fica maravilhoso ó e parece tá bom né não para de comer olha um homem tá bom mesmo minha gente e um super bem pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau